Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Eu estou assim por motivos de que estou morta com farofa, porque faz uma semana que nós estamos fazendo mudança. Eu achei que, ah, eu vou levando um pouquinho de cada vez, não precisa de ajuda, não precisa contratar ninguém. Trouxa, trouxa. Meu senhor. E aí eu vou fazer um tour pela casa. Vocês me disseram lá no Instagram para controlar esse lugar e querer um tour. Maioria esmagadora aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que são as casas aqui. É uma casa bem comum, assim, né? É uma tipologia bem comum. Eles chamam aqui de townhouse ou townhome, porque elas são casas geminadas. E é de gesso acartonado, estrutura em madeira, carpete, embora eles estão trocando. Parece que agora eles já vão colocar piso de madeira por tudo. E eles deixam, parece, só nas escadas. Então eu vou mostrar para vocês. Ai, embora eu queira ficar deitada aqui. Vamos lá. Essa é uma casa de dois quartos. Quando nós nos mudamos para essa casa aqui, logo no início, um pouquinho antes da pandemia. Não fazia, eu acho, nem um mês que nós estávamos aqui, quando declararam a pandemia. Há dois anos e meio, por aí. Não tinha casa de três quartos. Sempre foi muito difícil encontrar casa de três quartos aqui nesse condomínio. E nós fazia para um ano, né? E quando ia renovar para tentar encontrar outra casa de três quartos, também não tinha. O outro não tinha. E nós acabamos ficando na de dois quartos mesmo. No início, então, estávamos eu, a Bela e o Léo aqui, né? Que nós viemos para cá. E aí, depois, um ano atrás, o Edson veio também. E aí, imagina, né? O dois quartos estava muito apertado. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é a casa, então. Agora, eles estão instalando isso aqui pelo celular, mas não tinha. Eles instalaram agorinha. Chega aqui, tem essa sala. Está suja ainda, né? Eles vão arrancar esse carpete aqui. Isso aqui também. Então, eu não vou nem limpar o carpete, porque eles vão tirar tudo. Eles estão atualizando as casas. Quando as pessoas saem, eles já aproveitam e atualizam, né? Ela tem pé direito duplo. Eu gosto bastante dessa área aqui. Olha, que tem um mesaninho ali. Aqui embaixo vai para a garagem. Ali é a garagem. Tem um depósitozinho aqui. Ali é o boiler. Aqui tem um lavabo. Aqui é a sala de jantar. A cozinha. Aqui é uma dispensa. É bem comum isso ser amado por aqui. Aqui é a área de serviço, entre aspas, né? Porque só tem as duas máquinas. Abre assim. E a máquina de lavar e secar ali. Aqui é onde eu deixava o café. Ficava a cafeteira, torradeira. E as coisas aqui em cima. Aqui é bem iluminado. Tem essa janela que dá para frente. Aqui eles trocaram enquanto eu estava em plena mudança. Ótimo. Quebrando aqui tudo, né? Fazendo poeira. Esse ar-condicionado estava incomodando desde antes de eu mudar para cá. Quando eu mudei para cá, isso aqui estava alagado. E tinha um aparelho aqui secando o carpete. Porque ele tinha alagado inteiro. E eles resolveram trocar agora que eu estava me mudando. Né? Esse aqui é o quarto da suíte master. Suíte principal. Tem um closet aqui. Não é aquele walking closet que eles chamam. Ele é bem grandinho. Tamanho bem bom. Aqui é o banheiro. Aí tem outro quarto. Ah não, o master é esse aqui. Falei errado. É esse aqui que é o master. Ele tem pia dupla aqui. Esse aqui é o master. Tem um negócio para guardar a coisa aqui. Bem útil. E o closet aqui. Eu não acho ele tão grande para ser da suíte master. Eu gosto bastante dessa casa. Ela tem uma vista para o lago aqui. Que eu já mostrei várias vezes, né? Nos meus stories e até em alguns vídeos. Gostava de ficar sentada aqui. Aqui, né? Olhando lá para fora. É bem posicionada aqui. É tranquilo, assim, em relação ao barulho, né? Não tem muito movimento. Porque é interno e é na beira do lago. Gostava bastante aqui da casa. Mas estamos nos mudando. Vamos mudar para uma casa um pouco maior. Eu gosto dessa integração aqui da área de jantar para a sala lá embaixo. E é isso, pessoal. Esse foi um dos motivos do meu sumiço do canal. Por uns... Um mês, será? Tempinho, né? Mas olha, fora essa mudança que estamos fazendo. Tem ainda um monte de coisa acontecendo. Como eu já falei antes, né? Nós recebemos os nossos work permits. E começamos a trabalhar todo mundo. Ao mesmo tempo. Dividindo um único carro. E tudo aqui é longe, né? Vocês sabem que para morar em Orlando precisa de carro. E dividir um só não está fácil. Mas se inscrevam no canal para saber os nossos próximos passos. Que tudo está mudando por aqui. Se vocês querem se atualizar. E nos sigam no Instagram também. Que quem segue lá fica sabendo das coisas com mais antecipação, né? Conforme elas vão acontecendo. E eu vou contando tudo por lá. Até mais era isso, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já lembrei de deixar o like? Deixa o like se gostou do vídeo. E se inscreve no canal. E ativa o sininho. Dá uma voltinha aqui no canal. Para ver se tem vídeo novo. Porque nem sempre o YouTube notifica. A casa é assim, ó. Tem um... Como se fosse um prédio inteiro aqui. E daí uma porta e uma janela é uma casa. Tem um patiozinho na frente.